É, olá pra você que tá assistindo o Viva Sem Filtro, eu tô aqui pra falar uma coisa muito séria. É, eu fiquei chateado com algumas coisas que tem acontecido no canal. Uma puta falta de sacanagem que você... Se você tentou aumentar o sol, eu te enganei! Eu não estou puto, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Vem cá com você. Essa xuxa não pode. Família viva! Você não se sente aconchegado aqui na minha casa? Não é minha casa, é um estúdio. A gente tá aqui ó, entre irmão, sabe? O irmão que zoou o outro. Eu vou zoar você agora. Vou pegar o seu comentário. Gata comeu! Só vejo essa trash novel para ver a torlone de fio dental na areia. É, novela em inglês não é novel, tá? Essa novela na TV a gente chama de soul popera. Eu dou aula de inglês também. Andrei, arroba, inglês, ponto com. Porque em inglês não pode ter o BR. E logo após esse comentário, um emoji. Eu não identifiquei, vocês conseguem entender? Um monge, ajoelhado, pagando um castigo do lado de um pote de akisoba. Será que é isso? Esse emoji. Emoji? Emoji ou emoji? Bota aqui nos comentários, eu quero saber. Pai herói. Pai. Gente, o que foi aquele jantar na casa do Nuno do Baldaraque, servido ao André e ao Romão? Pedaços secos de frango. Não tinha nem arroz ou uma saladinha. Vem cá, você provou? Deu pra ver que era seco assim, de longe. Mas tava seco mesmo, né? Parecia que eles iam engasgar. Aí alguém respondeu. Teve também a do macarrão. Era somente ele cozido e o povo comendo aquilo. Kiki, 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 kiki. Primeiro, ninguém ria assim. Kiki, 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 kiki. Ou é kkkkkk, ou é hihihi. Não dá pra entender. Kiki, 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 kiki. Você inventou isso agora. E assim, a cena tava realmente tão... Tão desinteressante assim que vocês estavam prestando atenção na comida. Realmente. Um beijo, um frango, um suculento pra todos vocês. Vocês tem que entender que essas novelas são antigas. Não tinha como pausar. Ninguém tava... O diretor de arte achou que isso ia passar batido. Agora você deve ter visto no Viva Play. Deu um pause. Quero ver que comida é essa. Você tá reclamando de macarrão? Olha o macarrão que me fizeram comendo dupla personalidade. Aí você vai ver que é bom pra tosse. A receitinha era miojo, que não sei nem se pode ser considerado macarrão. Teriyaki, mostarda e ketchup. Quer dizer, isso é o quê? No limite? Vai, herói. E por onde anda essa atriz Ana Lúcia Ribeiro? Alguém sabe dizer? Ela namorou o ator e o diretor Jorge Fernanda em 1979. E também o ator Jonas Bloch de 79 a 80. Você acompanhava bem a vida dela, né? E olha que nem tinha Facebook na época. Imagina como tá sendo difícil, cara, pra essa pessoa que fez esse comentário. A pessoa sabe o histórico de namorados da pessoa e de repente ela some. De repente não, né? Desde 1980. Já tem 26 anos. Já tem 36 anos. Vamos esperar? Desculpa, sou de humana. Vale tudo! Vale tudo mesmo. Sobre vilães! É sobre isso? Sobre vilães em geral, a diretora disse. Alguém votou na Odete Reutemann. Que nessa foto inspirou muitos anos depois de Dilma Rousseff. Odete odiava o Brasil. Em particular, o calor infernal do Rio de Janeiro. Cara, tá foda. Gente, liga o ar. Tô suando no sovaco do joelho aqui. Sabe quando sua aqui embaixo do... Sabe? Não? Ainda sobre as vilães. Contra a Odete, talvez somente Nasa Tedesco. Gostosa. Irresistível. Gostosa pra caramba. Hoje a novela se inicia e você já sabe tudo o que vai acontecer. Perdeu a graça. Meu querido, se isso fosse realmente um problema, você não estaria assistindo ao vivo porque você já sabe o que vai acontecer em cada uma das nossas novelinhas. Você não assistiria sequer as estreias do Manuel Carlos porque você também já sabe o que vai acontecer. Você já sabe que vai ter Leblon. Já sabe que vai ter Helena. Já sabe que vai ter um núcleo médico. Já sabe que vai ter um núcleo mais pobrinho. Que na verdade não é pobre, que o café da manhã deles é muito melhor que o meu. Então, previsibilidade não é um problema para você. Você ama o vivo, é que eu sei. Porque se a gente botar a Odete Hotman aqui dez vezes, tu vai ver as dez vezes. Mesmo sabendo que quem matou a Odete Hotman foi Cassia Kiss porque ela quis. Ah, spoiler mesmo. E uma amiga nossa que voltou, que faz os comentários mais cheios de superlativos, de adjetivos. Ó, para quem não lembra, ela disse isso aqui no último comentário. E de seu imponente talento, sua grandiosa luz, surpreendente entrega, envolvente verdade. E agora ela voltou. Linda! Sempre nos encantando e privilegiando com sua esplendorosa essência, de uma incrível luz, de uma grandiosa sabedoria, de um imponente talento. Ai cara, escreve um desses para mim, por favor. Uma majestosa habilidade com a câmera. Um brilhoso cabelo. Uma voz fanha. Eu quero tudo que você faça me dar, tá? E agora chegou a hora dos melhores comentários, que são os comentários nos meus próprios vídeos. E eles dizem o seguinte. Eu pegaria você aqui embaixo. Eu também. Já falei, o e-mail é esse. Manda o currículo para andreilenberg, arroba viva, com foto de corpo e rosto. E a gente vai analisar o currículo. E ficamos por aqui com mais um Viva Sem Filtro. Comentem mais e mais e mais e mais. Não esqueçam também de assistir o Dupla Personalidade. Se inscrever no YouTube. Curte, comenta, compartilha. Me dá um mole, me dá mais mole. Não dá nude. Não mostra o rosto. Não pega bem. E agora eu vou ensinar um origami. Vou fazer uma escultura da diretora. Aqui é ótimo que tem uma estagiária que limpa tudo, gente. Mas ela ganha um tique de refeição maravilhoso. E aqui está a nossa diretora. Que linda! Linda! E eu vou fazer uma coisa aqui que nem todo mundo vai poder ver. Uma mensagem subliminar aqui pra gente. Beijo! Até a próxima! Saudade já! A criança ficou viva, relaxa. Caiu mesmo, fala.